Deputado, foi criada a CPI da Petrobras? Ainda não, estamos recolhendo assinaturas. É uma dificuldade grande porque tem vários partidos aqui que não querem a criação da CPI da Petrobras. Inclusive ontem estava eu, a Mariana Carvalho, fomos os únicos, se eu não me engano, que assinou a CPI da Petrobras. Tenho certeza que meus companheiros também irão assinar a CPI porque é de interesse público, é de interesse da população, é interesse do nosso país. Nós precisamos saber o que aconteceu lá. Os escândalos não podem ficar impunes. Os culpados têm que ser revelados. Então nós temos o direito da população saber cada coisa, pedra por pedra, e ver tudo o que aconteceu naquele escândalo da Petrobras. Mas eu tenho certeza que a bancada de Rondônia estará presente e irá cumprir o seu papel e a sua função. Deputado, com relação aos viadutos de Porto Velho, essa grande novela, como é que o senhor pretende atuar para resolver essa questão de uma vez? Marcamos uma audiência com o diretor do DENIT aqui, do país, e infelizmente ele está de férias. Eu não sei se deputado tem que estar trabalhando e o diretor do DENIT não tem que estar trabalhando. Isso chega a ser uma grande piada, porque então o país para. Nós não temos como resolver os nossos grandes problemas, nós não temos como saber e dar uma resposta à população do que realmente está acontecendo. Então nós precisamos que eles voltem a trabalhar, essa é a realidade de Brasília, infelizmente. Não queria estar falando dessa forma, mas é uma realidade e eu não tenho como mentir para a minha população, porque a minha população vai me cobrar. O nosso diretor está de férias, enquanto isso a população passa por necessidade. E é dessa forma que eu irei cobrar, irei cobrar. Se eu estou trabalhando, todo mundo está trabalhando, eles também têm que estar trabalhando. Deputado, e com relação à transposição de servidores, que é uma outra novela, com um capítulo assim, interminável. Como o senhor pretende atuar como parlamentar na solução da transposição dos servidores? Já marcamos uma audiência com o ministro, acho que se não me engano ficou para terça-feira, com o Raimundo Carreiro. E eu quero saber realmente onde anda, em que passos andam, como se resolve, como eu posso fazer, o que eu posso fazer. Porque eu quero saber a realidade do processo, a realidade de como se encontra o processo. Porque não adianta o meu povo me perguntar e eu ficar enrolando ele. Eu quero falar, gente, vai acontecer dessa, dessa, dessa forma. Não adianta esperar, ou vamos brigar, vamos forçar o resto da bancada, Vamos trazer a bancada, que eu tenho certeza que é um problema, não é o problema do Expedito Neto, é um problema da população inteira de Rondônia. Então é o problema da nossa bancada inteira. Temos que trabalhar em conjunto. Eu quero agora, na terça-feira, depois que eu sair da reunião com o ministro, eu vou saber em termos, em certo, em todos os pontinhos, onde é que se encontra, como se encontra, e como nós, o que nós poderemos fazer para ajudar para que ela saia cada vez mais rápido. O senhor pretende atuar nas comissões? Com certeza, irei atuar na CNO, na Comissão de Orçamento Mista, e irei atuar na Comissão de Minas e Energia. Porque hoje a eletricidade de Rondônia é um problema, não só no preço, mas também na questão da qualidade. Então nós temos que mudar. Conheço empresas que queriam dobrar sua capacidade de contratação de funcionários, de mil funcionários, passar para dois mil funcionários, e não conseguem pela falta de qualidade de energia. Fora a qualidade de energia que nós temos lá aqui. Em alta floresta, faz uma semana atacaram fogo na Serom, não aguentam mais a falta de energia. Então é um problema constante do nosso estado, tirando o fato de que nós pagamos uma energia cinco vezes mais cara comparada a outros estados. Então nós não podemos ser tratados dessa forma. Nós deixamos de ser consumidores de energia elétrica. Hoje nós somos produtores de energia elétrica e merecemos outro tratamento. Não como o pior tratamento do país é hoje que nós recebemos em relação à energia elétrica. Por isso fui para Minas e Energia. Meu partido está brigando para brigar para pegar a presidência da Minas e Energia, presidente da comissão. E nós teremos agora muitos apoios, muitos amigos e pessoas para brigar pela minha casa. Essa é a forma que a Solidariedade trabalha. O meu problema é o problema dos meus companheiros. E o problema deles é o meu problema. Então eles, em conjunto comigo, iremos para cima de todos os problemas nossos em relação à eletricidade no estado de Rondônia. Obrigado.